Lance Maneiro Eu tenho juízo, só quero saber te namorar Sou moleque pra frente, no samba da gente vai te emocionar Sou moleque, morro no asfalto, no verso do salto, eu faço o bicho pegar Faz a cadência do meu samba, você vai tirando onda, sambando sem parar Como meninas vão dizer como é que faz, se joga, se joga, se joga, se joga E o meu peixe pode ser emoção, quando ouço a galera cantar Vem batendo na palma da mão, alegria que para no ar